Olá, sou Fábio Dantas e hoje na carta do dia com o tarô dos orixás temos tempo, também conhecido como Iroko, grande orixá que governa as mudanças climáticas e variações do tempo, senhor da cronologia. E essa carta mostra que está na hora de retirar o lixo de debaixo do tapete e fazer a mudança necessária. Nas finanças, veja se não está se acomodando e reclamando quando na verdade você é responsável por suas finanças. No trabalho, também não adianta reclamar se não faz por onde. Tome um banho de cravo com canela para reverter essa situação. Na vida social e na família, reveja suas posturas e pare de cobrar os outros pela mudança que você não consegue concretizar em sua vida. Na saúde, é uma carta que mostra que a cura está chegando e na vida espiritual, cuidado com o fanatismo, estude mais e tome suas próprias conclusões. Inscreva-se no nosso canal do Youtube, Cartas Terapêuticas e Espiritualidade e nosso homepage em Fábio Dantas. Aguardo vocês!